Já faz tempo que não se acorde o traço Já faz tempo que não se acorde a voz Menina, eu estou mais atenção Menina, eu trai minha coração Flam se chabu crea Me também me jangreou Flam se tabai comi Me comi minha cutelou Yeah! Sobo com 3 Talagüinha no vieram Desaflame Estipro Estipro Desaflame com o meu pai Desaflame com o familia Mas é bo que não creia Desaflame com o meu pai Mas é falame com o pai Desaflame com o familia Mas é bo que não creia Boa que me crê, França já vou crê, e boa que me crê Boa que me crê, França já vou crê, mas e boa que me crê Sou boa que me crê, aham, França já vou crê Ela vai me amarar, eu sou flamengo No way, no way Eu sou pro, eu sou pro Ei, a mim já me creio, já me apaixou Ei, a mim já me amou, de minha fome no coração Minha coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu amor Minha coração, meu coração, meu amor, meu coração, meu amor E aquele que me crê, eu sou pro, eu sou pro E boa que me crê, menina Boa que me crê, França já vou crê, mas e boa que me crê Ela levou com mim No way No way Que me crê Que me crê Forte em grego já, menina Já faz tempo, isso agora eu vou trás Magura só parou Magura só parou Sobo que me crê Aham Flores já vou crê, menina Da-lhe vou-near o ver Da-lhe vou-near o ver Basta vou confiar no mim Minda confiar no amor Nos coração, catam-me em ti Nos sentimento é mais forte Basta vou confiar no mim Aminda confiar no amor Nos coração, catam-me em ti Nos sentimento é mais forte Bô queimimim crê, Brăng seu cabo crê, e bô queimimim crê Bol queimim Trê, Brăng seu cabo crê, mais bô queimimim crê Dele, bô queimimim Br назh unsettledo, chic Boquim gre, flancelha boquim, é boquim gre, menina Boquim gre, flancelha boquim, mas é boquim gre, boquim